Hoje, quinta-feira, Albert Silva, como que estamos aí de vagas de emprego na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas? Bom dia, novamente, pra você. Oi, Ana, bom dia, viu? São 64 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho aqui em Três Lagoas. É só você procurar a Casa do Trabalhador, que fica na rua Munir Tomé, número 86, no centro, viu? Eu vou citar pra você que tá agora assistindo a gente, pra você que tá ouvindo a cultura FM 106,5, olha só, tem agente educador, tem ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de autos, consultor de vendas, empacotador à mão, encarregado de obras de manutenção, tem fiscal de piso, mecânico de equipamentos pesados, mecânico de veículos, são duas oportunidades. Tem motorista carreteiro, motorista de caminhão e motorista de caminhão leve, então dá uma passadinha lá na Casa do Trabalhador. Como eu falei, vou passar o endereço, rua Munir Tomé, número 86, no centro, aqui em Três Lagoas. Lembrando que a casa é aberta das 7 até as 5 horas da tarde, não fecha pra almoço e você pode também tirar todas as suas dúvidas no telefone 3929-1938, é só você dar uma passadinha lá. Tem um aplicativo MS Contrata Mais para os trabalhadores também, ficar atento e saber quais são as vagas que estão disponíveis. É só você baixar o aplicativo MS Contrata Mais, que vai dar mais comodidade, você vai ser atendido aí com hora marcada, vai tirar todas as suas dúvidas com o aplicativo. Então é só você ficar atento aí com o aplicativo MS Contrata Mais, pra você que tá aí à procura de uma oportunidade. Ô Ana, nós estamos aqui, ó, no centro de Três Lagoas, né, nós vamos mostrar pra você aqui como é que tá a movimentação, o comércio abrindo, né, e a gente tá aqui, ó, no centro de Três Lagoas, aqui na praça, né, o pessoal da polícia militar acabou de chegar aqui pra fazer aqui o trabalho, né, o pessoal aí nessa manhã aí abrindo aí as lojas. A gente vê que o tempo tá bem, né, carrancudo, tempo nublado, né, mas tá bem tranquila a manhã de quinta-feira aqui em Três Lagoas. O pessoal aí trabalhando, né, seguindo aí na sua rotina aí, mas uma quinta-feira bem tranquila pra você que tá acompanhando aí o nosso RCN Notícias nesta manhã de quinta-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.